Parabéns para as nossas meninas e olha, vamos aproveitar que essa emoção está aí muito quente. Quem está aqui para conversar com a gente é a Alexandra Nascimento, melhor do mundo em 2012, campeã mundial e agora pentacampeã para-americana. Vamos aproveitar, quero saber dessa emoção, já que foi ontem que tudo aconteceu. Bom, foi maravilhoso o jogo, foi um jogo no primeiro tempo, assim, acredito que para as pessoas que estavam aí, familiares, olhando, foi complicado para a gente também, mas no final é o que importa, a gente conseguiu no final aí mostrar o handball brasileiro e aqui está no peito, né? Mostra, mostra. Está aqui todo orgulho, todo trabalho realizado, para mim é o quarto pano-americano e é muita emoção, é muita alegria. Você está falando que os familiares podem ter ficado em casa, tensos e tal, e vocês dentro de quadra? Tem uma hora que uma olha para a outra e pensa, ai meu Deus, 12 a 12, o que vai acontecer? É, realmente, no primeiro tempo deu um pouquinho de medo, de apreensão aí do que ia acontecer, essa é a verdade, mas a gente tem que manter a cabeça fria, principalmente as jogadoras mais experientes, e é o que a gente fala, não adianta só querer ganhar, você tem que fazer acontecer essa vitória no final. Foram cinco partidas, né? E nas quatro primeiras vocês foram já sentindo que ia dar? É, no primeiro jogo, infelizmente, a gente não conseguiu, foi o jogo de estreia, então nós cometemos alguns erros aí que o nosso técnico Morten Solbach já estava chamando nossa atenção, o segundo foi melhor, no terceiro a gente oscilou de novo, e contra a gente no primeiro tempo não foi bom. Mas o que a gente fala, a seleção brasileira de handball está passando por um momento ainda de crescimento, algumas jogadoras por lesões ou por problemas de saúde não estão aqui, e as meninas que o Morten convocou fizeram um trabalho maravilhoso. E agora a expectativa para a Olimpíada no Brasil, como é que está aí? Ah, dá um friozinho na barriga, né? Primeiro a gente estava aqui em Toronto, e o mês já está passando, no final do ano a gente já tem o Mundial que é na Dinamarca, e depois as Olimpíadas no Brasil, então imagina, uma coisa esperando para chegar a outra coisa, mas não tem jeito, você sempre lembra assim, Rio de Janeiro, Olimpíadas, familiares, a torcida aperta, primeira vez em uma Olimpíada no Brasil, é muita responsabilidade, é uma sensação maravilhosa. Muita responsabilidade vai ser demais, né? Parabéns então, Alexandre, dá um beijo em todas as meninas, tá? E toda a equipe. Muito obrigada, obrigada também pela atenção de vocês, dando esse apoio para o handball, e também muito obrigada para os nossos patrocinadores, o Banco do Brasil e os Correios, que tiveram com a gente antes da gente ganhar a medalha, isso é uma coisa muito importante. Parabéns! É isso aí, Juliana, voltamos com você! Valeu, Milena, um beijo para as meninas, parabéns!